Falei pessoal, meu nome é Odeir, estou falando pela S3N Digital e vou ensinar uma coisa legal para vocês, conectar o som do computador na caixa de som. No caso aqui eu estou usando uma LL 500 de 125 watts de potência, mas vocês podem conectar no Home Teader e em vários outros dispositivos. Vamos lá, aqui eu vou abrir uma música aqui para mostrar para vocês que o som está saindo na televisão. Esse é o som da televisão. Agora, vou mostrar para vocês como jogar o som na caixa. Vocês vêm aqui, vocês atinam esse íconezinho aqui, geralmente ele está escondido aqui, enfim. Vem aqui, botão direito, dispositivos de áudio, esse aqui. Vai abrir essa janela, aí vocês cliquem em alto-falante, definir padrão. Agora, o meu áudio do computador está no canal 2 aqui da mesa. Agora, como reverter isso? É só vocês virem aqui, no LG TV novamente, ou a TV que vocês têm, clicar nela, definir padrão. E ok, o som está de volta na televisão. Bom, pessoal, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês coloquem a pergunta... Qualquer dúvida, vocês colocam a pergunta embaixo do vídeo. Se possível, cliquem em gostei. E procurem assistir o anúncio que é exibido no vídeo, até o final, para dar uma ajuda para nós. Desde já, muito obrigado e um forte abraço. Até a próxima.